Fala, droppa! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as personagens que já foram lançadas nos outros servidores do Echocalipse. Eu também vou falar um pouco de cada uma delas, lembrando que é possível que o kit e habilidades delas sejam alterados como já aconteceu anteriormente. Eu vou tentar também prever a ordem dos banners, os próximos 3 ou 4 personagens são bem fáceis de prever e é quase 100% certeza, porque o Global está seguindo o exato cronograma do servidor chinês, que está há uns 2 meses só na nossa frente. O servidor que está totalmente na nossa frente é o servidor Sia, e vale lembrar que alguns personagens que saíram pra gente já mudaram totalmente a ordem de lançamento em relação ao Sia. Então não vai dar pra gente prever muita coisa aí dos personagens mais pra frente a ordem que eles vão chegar. Vamos lá, o próximo personagem que deve ser lançado aí provavelmente no próximo, sábado ou domingo, é a Taisei, da facção Eastrise, que eu acho que é a Sol Nascente em português. O kit dela no CN foi exatamente igual ao do Sia, e pra gente deve ser também, ela tem uma mecânica interessante de criar clones ao redor dos aliados. Esses clones tancam parte do dano e aumentam a esquiva do time. Ela parece ser um bom suporte defensivo. A próxima personagem deve vir lá pro fim de março, e dessa vez o Sandy pulou um monte de banners do Sia, e adiantou o banner da Iora. Pra mim, uma das personagens mais bonitas do jogo, ela é da facção Bifrost, e ela é uma DPS extremamente forte. Além dela atacar em área e causar dano verdadeiro, ela tem uma mecânica que toda vez que ela usar a skill, a próxima vez que ela usar, vai causar ainda mais dano, e vai estacando um dano monstruoso ali. E a passiva dela também garante que ela sempre crit. Mano, essa personagem é insana, e se ela vir assim pro global, você vai ter que pegar ela. Depois da Iora, deve chegar lá no início de abril a Nui. Outra personagem que só deveria vir bem depois, a Nui é um debuffer focado em burn. Ela cria uma área que aplica burn em área, ela remove os buffs dos inimigos e faz eles causarem menos dano. Ela vai ser uma ótima personagem se você pegou a Kuri agora, e ela também é do Sol Nascente. Provando mais uma vez que eles não tão nem aí pro cronograma, depois da Nui no CN, e provavelmente pra gente vai vir a Lindel, que é uma das últimas personagens lançadas no Sia recentemente. Eles pularam mais de 10 personagens e botaram ela aqui de surpresa. Essa personagem, assim como a Iora, é uma das melhores DPS do jogo. Ela tem uma mecânica de evolução semelhante também, onde toda vez que ela ulta, ela avança de fase e causa ainda mais dano. Pra deixar ela mais roubada, ela dá dano nos 6 inimigos com dano verdadeiro ainda por cima. Ah, e ela também começa a luta com a ult cheia. Sinceramente, ela me pareceu a Aiken, só que muito mais forte. Eu só acho que eles exageraram um pouco aqui no silicone dela. Depois da Lindel, deve chegar a Ifrit, ela é um personagem totalmente focado em controle de grupo, tanto em Silence, pros inimigos não lutarem, quanto em Estã. Depois da Ifrit, veio a última personagem do CN até agora, a Akira. Outra top wife, e adivinha outra personagem do Sol Nascente. E ela é outra debuffer, só que totalmente focada em remover a raiva do inimigo. Inclusive, ela remove raiva em área. Ela fica enchendo o saco e não deixa os inimigos lutarem, o que é muito bom. Outra personagem muito forte. E agora que a gente alcança o CN, fica impossível de você prever qualquer coisa. Então eu vou falar a ordem de lançamento do Cia, que provavelmente vai ser bem diferente da nossa, só pra vocês verem os personagens mesmos. Eu também não vou entrar em muitos detalhes, já que os kits dos personagens provavelmente vão mudar. Antes da Iora, era pra ter vindo a Nile. Ela é um DPS da Nebo, e se buffa, e tem uma mecânica de bater duas vezes por turno. Depois vem a Lumin, também é do Sol Nascente, e semelhante a Dorothy, ela é um suporte tanto defensivo como ofensivo. Ela buffa o time, e dá shield, e também debuffa os inimigos. A próxima é a Naila, ela é do Império. Outra personagem com design irado, ela é uma maid assassina DPS. Ela usa uma snipe e foca em destruir um alvo só, assassina. Ela tem uma mecânica bem interessante, de quanto mais longe o inimigo tá da posição dela, mais dano ela causa. Ela também ignora uma quantidade absurda de armadura. E se eles não ficarem adiantando o banner, é pra gente ter aqui a collab do Overlord agora. E deve ser ali pelo meio do ano, com o Albedo, que é de graça, e a Shaltear. Eu ouvi a galera falando que a Albedo é bem ruim. Ela tem umas paradas de aumentar a própria armadura, e remove a armadura do inimigo. E já a Shaltear parece ser uma DPS muito boa. Ela tem uma mecânica lá de acumular sangue, e quando a vida dela cai muito, ela começa a dar muito dano. Brown, outra sol nascente. Essa aqui faz uma tonelada de coisa, ela dá um shield gigantesco na ult, regenera a própria raiva, limpa as debuffs do time, e ela tem umas passivas que torna ela impossível de stunar ou causar efeitos negativos nela. Ela é uma suporte de sobrevivência muito boa. Vera, essa aqui é uma DPS em área de sangramento, e ela tem umas mecânicas de contra-ataque também. Sera, outra DPS, dessa vez focada em ataques sequenciais. Ela tem chance de acertar o inimigo com um efeito lá que se pega, ela bate nele de novo. Essa personagem bate 200 milhões de vezes por luta. Toff, facção Nebo. Essa aqui é uma DPS de dano contínuo, que dá dano em área e remove a armadura. Ela tem um efeito que fica dando dano nos inimigos todo o turno. Anubis, outra da facção Nebo, também é uma DPS, mas dessa vez debuffs. É tipo a Ike, que dá dano pra caralho em seus inimigos. Banshee. Essa aqui é uma DPS muito daora, ela tem um efeito que faz não ser possível você atacar ela desde que tenham aliados vivos, e ela também bota um shield ali que reflete dano ou aumenta a esquiva dela nela mesma ou nesses aliados. Vede Fulnir, DPS da Byfros, muito forte também. Ela tem uma passiva de marcar o inimigo com menos vida como presa e ficar ganhando turno extra pra matar esse inimigo rapidamente. Ginevere. Essa aqui é uma suporte defensiva semelhante a Brown, e ela além de ajudar o seu time a sobreviver, também é ótima contra times de controle de grupo. Lilith. Uma sucubus safada do Império, e uma das personagens de controle mais fortes do jogo. Ela causa vários efeitos muito roubados em área, como fazer os inimigos se atacarem, deixar com que eles não joguem, ou que eles também não consigam atacar a Lilith. Ela é muito forte. Hera. Hera. É uma trilha de Ucuri em área, e ela tem uma mecânica também de reviver. Hia. Outra suporte defensiva, mas essa aqui é focada em escudo. Nolte. Suporte da Bryfros, também dá escudo, mas o foco principal dela é que ela tem um controle de grupo muito forte, ela fica congelando os inimigos em área. Mordred. Uma das swipes mais lindas do jogo, na minha opinião. Ela é totalmente focada em counter, contra-ataques, e infelizmente, ela não é muito boa no PvP. Caroline. Uma suporte ofensiva muito forte. Ela dá um monte de bônus para o time, como aumento de dano, aumento de armadura e resistência, das shields, etc. É uma suporte muito forte. Ring. Aqui a galera perdeu a criatividade, ela é muito igual a Chihara, tanto no design, quanto nas kills, e ela é uma personagem também de cura. Qubei. Assim como a Mordred, ela é uma DPS focada em counter. Nox. Suporte tanque boa do Império, ela recebe dano no lugar dos aliados, e reduz bastante o dano que ela recebe, reflete dano nos oponentes, também absorve o dano que ela leva para se curar, e essa é uma primeira personagem que eu acho que parece ser um bom tanque de verdade ali no jogo. Lyra. Outra DPS de Burst em área imoral, e provavelmente a melhor do jogo atualmente. Ela bate nos 6 inimigos com dano ridículo, e ainda tem uns efeitos aí que fazem ela causar ainda mais dano. E para fechar, essa personagem Ludmilla, ela foi lançada nos últimos dias lá no Sia, e eu ainda não sei o que ela faz exatamente, mas ela é um personagem em suporte. Rapaziada, eu vou deixar o link dos banners do Sia aí na descrição, se vocês quiserem ver, dá aquele likezão para nós, se inscreve no canal se não for inscrito, tamo junto, até a próxima, falou!